Música Alô amigos do Esporte de Primeiro, estamos aqui hoje para discutir tudo o que aconteceu na rodada inicial do Campeonato Nordeste e também um pouco do que está rolando no Campeonato Estadual. Estamos aqui com o comentarista da Rádio Globo, Pedro Neto, e vamos justamente tocar nesse assunto. O Corinthians vem fazendo uma campanha péssima no Estadual e vamos saber aqui do Pedro Neto qual a opinião dele sobre isso. Pedro Neto, é de estranhar essa campanha do Corinthians, é um time campeão estadual que começa sem ganhar um em três rodadas? Olá Vicente, amigos, é verdade Vicente, é de estranhar, agora é de estranhar Vicente, muito mais até a forma como isso vem ocorrendo, vem acontecendo. Para você ter ideia, na segunda rodada o Corinthians perdeu dentro de casa com um jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo. Baraunas mesmo com um a menos conseguiu vencer, então isso preocupa. A essa altura, Vicente, eu diria que existem dois clubes com uma preocupação muito grande, Corinthians e Potiguar de Corrões Novos. Me surpreende negativamente o Alecrim, que tanto eu elogiei na primeira rodada, mas que nas duas últimas não conseguiu mais se encontrar dentro de campo. Por exemplo, as pessoas dizem que esse último jogo contra o Açú, que eu não vi, desculpa, contra o Santa Cruz, que o Alecrim jogou bem. Mesmo assim perdeu o jogo, então é complicado. E o Baraunas sobrando na competição, também quem surpreende, só que positivamente é o Palmeira de Goianinha, que venceu mais uma. Esperar, Vicente, que nessa quarta rodada, que começa na quarta-feira, nós tenhamos bons jogos, tenhamos na realidade uma rodada onde alguma coisa já comece a ser definida. Principalmente em relação à parte de cima e à de baixo. Por exemplo, se o Baraunas vence, dá um salto significativo em relação aos demais. Vai a 12 pontos em quatro jogos. Se Potiguar de Corrões Novos e Corinthians perdem, e aí os dois vão ficar muito atrás. Bem complicada a situação deles dentro da tabela. E a gente tem que lembrar que os dois últimos colocados desse turno descem para a segunda divisão. E o Corinthians está realmente numa situação bem desconfortável. O Lobão já deve estar daquele jeito, né? O Zé Maria foi afastado do elenco. E o Lobão está querendo fazer alguma coisa. Me parece que ele ia ter uma reunião com esse grupo. Que a gente pode esperar uma melhora do Corinthians ou está difícil realmente? Olha, Vicente, vai depender muito dessa conversa. É questão de elenco. É questão de elenco. Por exemplo, eu fiz o jogo Corinthians-Elecrim na primeira rodada. O Corinthians é daqueles jogadores que você conhece, que eu conheço, que o telespectador conhece. Quais são os jogadores do Corinthians? David Escorpião, Josi Clay, Zé Maria, que foi afastado, Missinho. Jogadores que já passaram pelo nosso campeonato. Eu acho que desde o ano 2000 que eles atuam em algum clube do interior do estado. Então, precisa renovar, Vicente. Precisa buscar na realidade. Tem o lado bom que é você dizer, não, são jogadores que já conhecem o nosso campeonato. Mas, ao mesmo tempo, são jogadores que talvez não consigam mais acompanhar essa meninada que está chegando. Então, é preciso que se dê uma mesclada. Como o Corinthians agora levou cinco jogadores do América, eu acredito, das categorias de base no caso, eu acredito que esses jogadores possam começar a entrar na equipe de cima. E aí você vai ter uma mescla de jogadores tarimbados, veteranos, com jogadores novos. E possa ser que essa fórmula venha a dar certo e o Corinthians possa começar novamente a vencer. Mas nós vamos ter que aguardar. É, o Galo tem que melhorar porque é um adversário tradicional dos clubes aqui, da capital. Então, é sempre bom ter a cidade de Caicó no topo, né? Disputando com o Natal. Sempre, sempre. A harmonia do futebol, né? Caicó, Natal com o Alecrim, Monsoró com o Baraunas e Potiguar. Quer dizer, o Santa Cruz que já é forte, né? Não é de hoje, vem forte há muito tempo. Mas o Corinthians, Vicente, se porventura o Corinthians venha a cair para a segunda divisão, eu acredito que para voltar vai ficar muito difícil. É, e lembrando também que o campeão desse turno tem vaga na Copa do Brasil já garantida. Campeão desse turno. Se a pessoa enfrentar a BC e a América. É, o campeão desse turno, Vicente, tem vaga na Copa do Brasil. E o segundo colocado tem vaga na Copa do Brasil de 2014. Então você veja a importância de você ser ou campeão ou vice-campeão desse turno. É essa vaga na Copa do Brasil de 2014 que eu achei a anomalia do regulamento. Porque essa vaga da Copa do Brasil poderia ser disputada muito bem no campeonato do próximo ano. Poderia. No primeiro turno do próximo ano. Poderia, até porque para o próximo ano você já vai ter que encontrar uma outra, algo positivo, digamos assim, para você dar aos clubes para que eles possam, né, disputar o campeonato. Foi muita benécia oferecida, né? Então talvez o Zé Vanildo não tenha pensado nisso. Mas depois a gente traz o Zé Vanildo aqui, ele explica isso aí direitinho para a gente. Com relação ao campeonato do Nordeste, as nossas duas equipes iniciaram com derrota. A BC perdeu no sábado de 1x0 para o Ceará. E o América perdeu de virada para o Vitória lá no Nazarenão. Pedrão, preocupa a situação dos nossos clubes? Eu não vou dizer que preocupa, tá? Mas na realidade o sinal foi aceso, porque só são seis jogos. Se você já perdeu o primeiro, você tem cinco para se recuperar. E pelo menos na teoria, o que se imagina é que o clube que fizer nove pontos está classificado. O que é que eu quero dizer com isso? Que a BC e a América só tem 15 a disputar até agora. Daqui para frente, desculpa. A BC e a América e todos os demais. Então, se são cinco jogos, você tem que vencer três. Obrigatoriamente. No mínimo três. Para que você mantenha acesa a chama da classificação, já que entram dois. No sábado, Vicente, por exemplo, o ABC. O ABC segurou o Ceará até os 48 do segundo tempo. E aí, imagina. Pingo. De novo ele no caminho do ABC. 1x0. O pessoal do ABC chiou, que foi falta, prendeu a bola, não teve nada disso. Para mim, o lance é super normal, nada de errado, gol normal. Então, o ABC até me fez, eu diria, me surpreendeu, fez uma boa apresentação. Alguns jogadores é que não apareceram. O Jeff Silva, que eu espero muito, porque eu vi jogar no Havaí, no Náutico, no Fortaleza, é um bom jogador, mas jogou muito mal. Canga também não esteve bem. Raul sumido em campo. Agora, alguns jogadores positivamente apareceram muito bem. Os casos do Renato, pelo lado direito, os dois zagueiros, Flávio e Gladstone. Gostei, gostei muito do Hamilton, que eu já conheço. E surpreendeu também Edson, porque está jogando como volante e fez uma grande partida. Mas o ABC precisa vencer o jogo contra o Bahia na próxima quarta-feira, para que continue pensando seriamente na sua classificação. Já o América, Vicente, não esteve bem. O América fez até os 25 minutos um bom jogo. Daí para frente, o Vitória foi senhor absoluto da partida. Empatou o jogo no segundo tempo e venceu no finalzinho. Só que em relação ao jogo do América, Vicente, duas coisas chamaram a atenção. A primeira, o Gerson vinha se construindo um dos melhores jogadores do América no primeiro tempo. E o técnico, Roberto Fernandes, o sacou colocando em seu lugar um zagueiro índio. Aí a pergunta que se faz, muitos torcedores fizeram essa pergunta no blog, no Twitter. Mas alguma vez o América treinou com três zagueiros? Não sei. Não vou a treino, possivelmente não. Mesmo que tenha treinado, não deu certo. Tanto não deu certo, que o América tomou a virada, um gol aos 42 minutos do Marquinhos, desculpa, do Marcelo Nicasso. E o que é pior, a equipe no segundo tempo não conseguiu produzir, como produziu até os 25 no primeiro tempo. E a outra situação, Vicente, também que deve ser destacada, foi a má performance do Cascata, que esteve muito mal. Muito mal. No primeiro tempo, no segundo, saiu. Eu tenho dito diariamente, Cascata é um grande jogador, tem muito talento, tem qualidade. Mas vem deixando a desejar, desde que voltou o ano passado, pro BC, vindo do Náutico. Cascata, acho que ele teve só uma coisa bem rápida dele mesmo, que a gente pode esperar dele, que foi um passo que ele conseguiu entrar para Renatinho. Que Renatinho obrigou o Deola a fazer uma grande defesa. O jogo inteiro, foi a jogada que ele fez, foi aquela. Nós temos também a chegada do Júnior Xuxa, confirmada pelo presidente Rubens Guilherme, e que, segundo informações, está assinando um contrato de dois anos. É estranho isso. Muito. Eu não conversei com o presidente Rubens, com o Gustavo Mendes, mas a informação que nós temos é que ele assinou por dois anos. Então, Vicente, eu fico com o pezão lá atrás. Fico, porque recentemente o ABC teve um problema muito grande. Teve, não. Está tendo. Com o Washington, que pede 2 milhões e 300 mil reais do ABC, o seu advogado pede isso, e um contrato de dois anos que foi feito. Talvez a diferença seja apenas cheques. Segundo informações, o ABC não deu os cheques ao Júnior Xuxa. Contrato assinado de dois anos. Mesmo assim, para um jogador de 33 anos, eu sempre vejo isso como algo preocupante. Eu espero que não aconteça com o Júnior Xuxa, o que aconteceu com o Washington, que ele possa render no ABC. Agora, se porventura isso vier a ocorrer, Vicente, aí é você errar duas vezes. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dizendo que o esporte de primeira volta na quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.